Neste vídeo, você vai ficar por dentro dos resumos mais quentes das últimas notícias. Então, se prepare e bora acompanhar tudo o que rola no octógono e fora dele. Coloque suas luvas e vamos direto aos fatos. Poatan leva a árbitro de MMA à loucura com o som das pancadas em Roundtree. A atuação de Alex Poatan contra Khalil Roundtree, na madrugada deste domingo, no UFC 307, disputado em Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos, impressionou o árbitro Mark Goddard. De acordo com o comentarista Joe Rogan, Mark Goddard revelou ter ficado impressionado com o som das pancadas de Alex Poatan em Khalil Roundtree durante a luta que valia o cinturão dos meio-pesados. Abre aspas. Eu estava no octógono depois da luta e Mark Goddard veio até mim e disse Eu faço isso há 20 anos e do jeito que ele bate nas pessoas, o som é diferente de tudo o que eu já ouvi. Ele disse que é terrível isso que ele dizia que é terrível, contou Joe Rogan. Na luta do último domingo, Khalil Roundtree começou surpreendendo e levou a melhor nos dois primeiros assaltos. Alex Poatan reagiu no terceiro assalto e no seguinte venceu o adversário por nocaute. Ao manter o título, o brasileiro é agora o campeão do UFC, com três defesas de título bem-sucedidas no menor intervalo de tempo, deixando para trás a marca que pertencia à Honda Rousey. Entre o fim de 2013 e meados de 2014, Rowdy enfileirou Misha Tate, Sarah McMahon e Alexis Davis em um espaço de 189 dias, se mantendo soberana na categoria feminina dos galos. Já o brasileiro atingiu o mesmo feito em um período de tempo inferior, 175 dias. Neste ano, além de Roundtree, Alex nocauteou também Jamahal Hill, em abril, e Giri Prohaska, em junho. Anderson Silva chama Aldo de Rei e se derrete por Poatan e Roundtree. Ex-campeão e considerado por muitos um dos maiores lutadores da história do MMA, Anderson Silva comentou a vitória por nocaute de Alex Poatan sobre Khalil Roundtree na madrugada do último domingo, na luta principal do UFC 307. O Spider usou as redes sociais para parabenizar o compatriota pelo resultado, e também se disse orgulhoso pelo desempenho de Roundtree, seu ex-companheiro de treinos no passado. Abre aspas. Eu poderia falar inúmeras coisas sobre esta incrível batalha entre esses dois gigantes. Na minha opinião, o mundo perfeito seria não ver meu irmão e meu amigo lutando. Mas por outro lado, é assim que é o esporte. Alex, você esteve impecável numa crescente incrível. Parabéns, meu amigo, escreveu no Instagram. Quanto ao meu irmãozinho Khalil, tenho muito orgulho de você, meu irmão. Muito obrigado por fazer parte da minha vida. Quem conhece a sua história sabe quem você é na sua essência. Você é um gigante. Você sai desta batalha como um vencedor, pois mostrou que lutar em alto nível não é para qualquer um, completou o ex-campeão. Na mesma postagem, Anderson ainda saiu em defesa de José Aldo, que foi derrotado por Mário Bautista. Abre aspas. Não poderia deixar de mencionar nosso grande José Aldo. Você é nosso campeão. O rei finalizou o lutador. Antigo rival de Anderson Silva, Chael Sonnen se rende a Poitain. A vitória de Alex Poitain sobre Khalil Roundtree por nocaute na luta principal do UFC 307, realizado na madrugada deste domingo, em Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos, impressionou Chael Sonnen. Depois de ser surpreendido no início por Roundtree, Alex Poitain mostrou grande poder de reação, massacrou o rosto do rival e venceu por nocaute no quarto round. Em participação no UFC 307 Post Show, no YouTube do ESPN MMA, o ex-lutador e atual comentarista não economizou elogios ao brasileiro, que manteve o cinturão dos meios pesados. Abre aspas. Ele, o Poitain, é muito unidimensional para ser o melhor de todos os tempos. Quero dizer, é só kickboxing. É só ficar em pé. Não tem trabalho no chão. Nunca houve uma queda. Nunca houve uma defesa de finalização. Nunca houve uma finalização tentada. E ele pode ser o melhor de todos os tempos. Ele está revolucionando o esporte, comentou Chael Sonnen. Royce Gracie nos mostrou em 1993 o quão importante é agarrar. Mas agora você tem esses outros caras que estão chegando. E eu comecei a dar esse crédito com Holly Holm, que entrou com um ataque puro. E agora, você está vendo isso com Alex Pereira, certo? Quero dizer, quando você acha que sabe tudo sobre o esporte, a coisa muda. E você vê um cara como esse. Que atleta, completou o ex-lutador. Chael Sonnen também falou sobre uma possível mudança de categoria de Alex Pereira. Para o norte-americano, o brasileiro entraria para o hall dos maiores lutadores da história do UFC se conseguir um cinturão nos pesados. Abre aspas. Temos um candidato número um para ele dentro da sua categoria de peso. Ou temos um campeão interino no peso pesado que, a propósito, está retido, vai passar por um camp de treinamento e será pago em novembro. Independentemente de lutar ou não. Estou apenas dizendo que há uma oportunidade perfeita para fazer essa luta. E eu realmente acredito que Pereira quer mesmo ir para os 84. Isso porque Anthony Smith e Daniel Cormier falaram com ele em particular e ambos saíram dizendo Cara, ele não está brincando com isso. Então, posso te dizer que o candidato número um, por mais incrível que isso geralmente seja, é a menos atraente dessas oportunidades. E, na verdade, é a que eu menos quero. Eu quero vê-lo subir. Acredito que se ele conquistar um cinturão lá em cima, incluindo um cinturão interino, nós encerramos a conversa sobre o GOAT. Não falaremos mais sobre isso. Apenas diremos Alex Pereira é o GOAT. Finalizou Sonnen. Jamal Hill provoca com bocejo e toma invertida de Poatan. Criticado antes do UFC 307 por enfrentar um adversário que ocupa apenas a oitava colocação no ranking dos meio pesados, Alex Poatan mostrou que sua luta com Khalil Roundtree iria além da posição do adversário na organização. O brasileiro sofreu mais do que o esperado e levou o combate para o quarto assalto, vencendo por nocaute na luta principal da noite em Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos. Falando à imprensa após o combate, o brasileiro respondeu ironicamente a uma imagem que viralizou nas redes sociais com Jamal Hill fingindo bocejar após Roundtree ir à lona. Confira. O vídeo do Jamal Hill bocejando depois da luta como se... dizendo que a luta foi chata. O que você acha? O que eu não entendi. O Jamal Hill tem um vídeo dele aqui na arena tipo bocejando... como se tua luta fosse chata. Ah, tá bom? É, peguei mesmo. Acho que ele acabou de acordar do 300. Yeah, maybe he just woke up from UFC 300. Alex, over here. Alex. Over here, in the back, on the right. Glover já põe Poatan entre os maiores e diz que John Jones ou Aspinal não são mais difíceis que Roundtree. Alex Poatan segue como detentor do cinturão da categoria até 92 do Ultimate. Mesmo com um susto no começo do confronto, o brasileiro venceu Khalil Roundtree por nocaute no quarto round na luta principal do UFC 307. Ex-campeão meio pesado e membro do staff de Poatan, Glover Teixeira, destacou o adversário enfrentado pelo Pupilo, que é agora o campeão do UFC com três defesas de título bem-sucedidas no menor intervalo de tempo. Abre aspas. Essa luta foi muita adrenalina. O Khalil é muito perigoso. No segundo assalto entrou alguns golpes. Ainda bem que ele é cabeça de pedra mesmo. Mas era disciplina. Focar e fazer o trabalho que foi feito na academia. O Poatan conseguiu fazer a partir do terceiro assalto até o momento certo de acabar com a luta, disse Glover em entrevista ao UFC Fight Pass, sem negar que o desempenho do adversário preocupou o staff do brasileiro durante o combate. A gente assusta porque isso não costuma acontecer com o Poatan. Ele tem uma defesa boa. O Poatan é isso aí que a gente vê. Um dos melhores de todos os tempos. Vem provando isso. É um cara dedicado que é uma inspiração para todos nós. É um privilégio estar no corner de um cara tão bom. A gente aprende muito mais com ele do que ele com a gente. O brasileiro, que já foi campeão também dos médios, agora parece que vai buscar o sucesso também entre os pesados, categoria que tem John Jones como líder do ranking e Tom Aspinall na condição de dono interino do cinturão. Poucos minutos após superar Roundtree, ele detalhou o que planeja para o futuro. Questionado sobre ver Poatan enfrentar grandes nomes da categoria dos pesados antes poder fazer uma luta por cinturão, Glover afirmou que o brasileiro tem repertório para enfrentar os melhores, apontando a luta diante Khalil Roundtree como prova. Abre aspas. Qualquer um desses caras, Tom Aspinall, John Jones, Steve e Mio City, podem até ser perigosos, mas não mais que o Khalil. Pode ser igual, porque o Khalil bate muito forte e é muito mais rápido. O negócio do Poatan é isso, ir quebrando, machucando. E ninguém aguenta o ritmo. Finalizou o ex-lutador. Se gostou do conteúdo, se inscreva para não ficar de fora de nenhum vídeo novo, deixa um like para fortalecer e sua opinião nos comentários. Até a próxima.